E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Como se fosse um copo, pra mim cê é muito fraco, no topo cê perde o copo. Toma assim me limita em uma vertente, hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente. Cê vai entender, sua rima tá em falta, rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta. Eu não vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou. Aí cê entendeu, eu vou improvisando, o MT que deve todo mundo vai ganhar, cê deve tá tirando. Entendendo Rio de Janeiro, tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro. Cê tá devendo rima pra toda a população, eu curro meus perrengues e tu carente de atenção. Mas que pante foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa. Ai cê nem ia dar que vai pra puta que pariu, só fiz uma alusão, mas a cara puxa serviu. Tô babaca, a cara puxa serve, eu vou dar a luz dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Rima no instrumental, primeira vez, o fofoqueiro interestadual. Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau. Nem interestadual, sabe que você é um mané. Não é tagma do alê, mas te ganhei dando um olé. Mas o alê não tá aqui, alê, alá, tão te chamando ali. E aí, Bruno, cê perdeu e mano não mandou bem. No teu mesmo flow, eu matei o Detroit Man. Não, não, eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man, você é o Detroit Mentiroso. É ali ou é ali, calma aqui, eu vou pra que tá, se tem um MC famoso ali, você já vai ali babá. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSlo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal, flow, bate-voltas, os melhores fatalities rapaziada, os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimel Slow HD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou